Olá gente, Cristiano Jorge aí da Matemática. Lembram de mim? A gente está junto aí com o Gabarito Enem proporcionando para vocês aí esse curso já extensivo para o ano que vem. Vou dividir com outro professor, né? A gente vai falar cada um pouquinho de uma matéria aí na Matemática. E para a aula de hoje, essa primeira aula, eu resolvi falar um pouquinho sobre conjuntos. Conjunto na Matemática é um assunto bem vasto. Embora não tenha muita dificuldade, é um assunto até relativamente simples, é importante. Geralmente é visto aí no início do ensino médio, no primeiro ano, e aí depois você vai aplicar algumas ideias de conjunto em funções. Por isso que o conjunto é visto logo no início do ensino médio, porque depois vem as funções. A função, na verdade, são relações que a gente vai usar de conjunto para conjunto. Então a gente vai falar um pouquinho de conjunto, relembrando alguns conceitos básicos, algumas coisas mais simples de conjunto. E aí depois a gente vai evoluindo. Bom, primeiramente, resolvi para falar de vocês aí de conjunto, é falar realmente do início. O que é um conjunto, né? Quando você fala em conjunto, o que vem à tua mente é o quê? Uma reunião de elementos. Se você olhar aí para o teu lado, de repente, você está vendo um jogo de futebol. Bom, aquele time ali é um conjunto, um conjunto de vários jogadores. Aí você está vendo aí, de repente, na tua casa, um showzinho de uma banda de rock que você gosta ou de que seja. Aqueles caras formam um conjunto. Vários caras tocando cada um o seu instrumento em conjunto. Beleza. Na matemática, você escuta muito a palavrinha definição. Na verdade, quando você define alguma coisa, a função, sejam dois conjuntos, dados A e B e tal, não vazios, você está dizendo o que é aquilo ali. Em conjunto, quando você procura essa palavra definição, ela não aparece. Porque a definição na matemática, ela tem que valer sempre. Ela tem que ser verdade para todos os casos. E por que eu não posso definir conjunto como uma reunião de vários elementos? Você vai perceber aqui, daqui a pouco, por que a gente não pode falar que conjunto é a reunião de vários elementos. Eu posso definir isso. Você vai perceber por quê. Antes disso, eu coloquei aqui, na verdade, uma ideia que a gente tem. É até uma noção. Alguns livros chamam de noção intuitiva. Por quê? É aquilo que você intui. Quando você escuta a palavra conjunto, como eu disse antes, vem à tua mente o que é conjunto. Então, na verdade, é uma noção intuitiva, uma ideia, um conceito. Então, eu disse aqui, representa uma coleção de objetos. Independentemente do que é esse objeto. É uma reunião de objetos. Bom, aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Conjunto de todos os brasileiros. Conjunto dos números naturais, puxando mais um pouquinho para conjunto numérico. Conjunto de todos os números reais que satisfazem essa equação. São os resultados de X que satisfazem essa equação. Em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Isso aí, na verdade, é uma ideia, é um conceito. Se você não fizer, não é que está errado. É para ficar bonitinho. Geralmente, o nome do conjunto é uma letra maiúscula. Qual que é a letra? O conjunto A disso. O conjunto B daquilo. O conjunto C daquilo. E aí você representa esse conjunto. Você dá nome a esse conjunto com uma letra maiúscula. Os elementos, os caras que vão estar lá dentro, são letras minúsculas. Quando você fala de letras. Também estou dizendo de novo. Não quer dizer que está errado se você botar uma letra maiúscula lá dentro. Isso é só esteticamente. Beleza? Bom, aí continuando, a gente vai falar de um elemento. Na verdade, o elemento é o cara que compõe o conjunto. É o cara que está lá dentro desse conjunto. José da Silva é o elemento do conjunto dos brasileiros. Peguei o conjunto de todos os brasileiros. E aí José da Silva está lá dentro. José da Silva é um elemento. 1 é o elemento do conjunto dos números naturais. Depois a gente vai ver com mais calma o conjunto numérico. Mas 1 é um cara que está dentro do conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4. O 1 está lá dentro. Menos 2 é o elemento do conjunto dos números reais que satisfazem essa equação. Se você resolver essa equação, x2 menos 4 em R, x vai dar mais ou menos 2. E menos 2 é o elemento desse conjunto. Em geral, o elemento, foi o que eu disse antes, é representado por uma letra minúscula. Continuando, aí vem uma parte importante de conjunto. É a representação de conjunto. É como você vai escrever esse conjunto e a pessoa vai ver. Só que assim, existem algumas maneiras de você representar um conjunto. As mais usadas são três maneiras de você representar qualquer conjunto. Não quer dizer que uma maneira está certa e a outra está errada. As três maneiras são certas. Você só tem que ficar ligado como isso é pedido. O cara pode pedir para você, Ah, represente usando um diagrama, o diagrama de Venn. Ah, mas eu fiz aqui enumerando, eu coloquei entre chaves. Aí está errado. Embora você representou certo usando as chaves, o cara te pediu usando um diagrama de Venn. Então você tem que ficar ligado como é pedido isso aí para você em uma hora da prova. Ah, ele pediu no diagrama de Venn? Tem que vir no diagrama de Venn. Ele pediu para você enumerar os elementos? Você tem que enumerar. Ele pediu uma propriedade característica? Você tem que fazer a propriedade característica. Então, eu coloquei aqui, em conjunto é representado geralmente entre chaves, está vendo? O S está entre chaves. E aí você tem algumas formas básicas. A primeira, como eu estava dizendo, é enumeração. Você pode enumerar, por isso o nome é enumeração. Você vai colocar todos aqueles elementos daquele conjunto entre chaves, separado por vírgula. Você vai enumerar. E aqui eu coloquei um exemplo aqui, está vendo? Conjunto A. Está vendo? A é igual a A, E e O, U. Eu estou enumerando os elementos. Esse conjunto está representado por enumeração. Geralmente, é a forma mais utilizada. É a enumeração e o diagrama também. Aqui o conjunto B. N, até o conjunto dos números naturais. Zero, um, dois, três, quatro. Então, aqui eu estou enumerando os elementos. Agora, eu posso fazer por descrição. Na verdade, a descrição utiliza o que a gente chama de propriedade característica. O que é uma propriedade característica? É aquilo que você vai olhar para o conjunto e vai te chamar a atenção. Ah, isso é uma característica básica desse conjunto. E aí, ao invés de você enumerar os elementos que formam esse conjunto, você vai escrever uma propriedade, alguma característica que chame a atenção desse conjunto. E aí, todo mundo vai ler aquilo ali e vai saber que conjunto que eu estou falando. Mesmo que os elementos não venham enumerados. Os elementos não precisam estar ali claros. Mas, através dessa propriedade, você vai perceber, você vai identificar os elementos que formam esse conjunto. E aí, eu peguei aqui, olhando para os próprios conjuntos que eu enumerei. Está vendo? Aqui em cima eu enumerei o conjunto A e o conjunto N. Aqui embaixo, por descrição, eu vou tomar como exemplo esses mesmos conjuntos. Só que aí eu vou dar uma propriedade, uma coisa que eu identifiquei nesse conjunto. Por exemplo, nesse aqui, eu percebi que o conjunto A é formado por letras. Ah, beleza, são letras. Mas, além disso, são letras que têm alguma característica mais importante? Sim. Que letras são essas aqui? São letras do nosso alfabeto. Só que são vogais. Todas elas são vogais. Então, ao invés de escrever o A e o U, eu vou escrever assim, ó. X, tal que X é uma vogal. Então, na verdade, todo mundo que parar para ler o conjunto A, vai saber que eu estou falando de quem? Do A, do E, do I, do O e do U. Mesmo que essas letras não estejam escritas. Elas não estão escritas de maneira direta, mas estão indiretamente escritas. Então, essa propriedade, que é ser vogal, te remete a lembrar que é A, E, I, O, U. Então, isso é uma propriedade característica. Aí você pergunta, ah, Cristiano, beleza, eu não entendi que X, tal que X, isso aqui, só estou falando de vogal. Na verdade, isso aqui é um conceito matemático. É uma matemática, é uma linguagem. Então, você, por várias vezes, vai se deparar com algumas formas, com algumas maneiras de escrever. Então, geralmente, isso aqui vai vir no conjunto. Quando eu falo X, tal que X, na verdade, esse X indica que você tem vários elementos nesse conjunto. E esses elementos são todos vogais. A barrinha significa tal que. Então, X, tal que X é uma vogal. X, os elementos nesse conjunto, são todos tais que X. Esses elementos são vogais. Né? Beleza. Aí, vamos descrever também esse conjunto B aqui que eu botei aqui em cima. Se você observar com mais cuidado, é A. Pô, Cristiano, me fala uma propriedade desse conjunto. Olha direitinho, olha direitinho. Qual é a coisa que chama a atenção desse conjunto? A, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, são números, beleza. São números. Mas, além disso, tem alguma coisa a mais de ser número? Alguma coisa que te chame mais atenção? Sim. São números naturais. Todos eles são naturais. Então, aqui embaixo eu vou escrever X, tal que X é um número natural. Tá? Então, isso foi uma propriedade característica desse cara. Né? São todos naturais. Bom, e a terceira maneira, que é a chamada diagrama de Venn, Euler-Venn, foram os caras que criaram isso aí. Você vai colocar dentro de um desenho, um diagrama é um desenho, geralmente é uma bolinha, os elementos desse conjunto. Tá? Então, eu peguei aqui os dois conjuntos que eu estou usando como exemplo, tanto na enumeração como na propriedade, eu usei no diagrama. O conjunto A, tá vendo? Fiz um diagramazinho, botei aqui dentro. A e a U. O conjunto N, fiz um diagramazinho, né? Não importa, aqui foi meio retangular, aqui um pouco circular. 1, 2, 3, 4, 5, botei todos os naturais ali. Então, aqui representei por, por enumeração, por descrição e utilizando um diagrama. Tá? Então, eu representei o mesmo conjunto, os mesmos conjuntos de maneiras diferentes. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho de alguns conjuntos que são mais importantes e que têm um certo destaque. O primeiro é o conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele cara que não tem nada, né? Então, aquele conjunto que não tem elemento nenhum. E aí eu volto ali atrás, quando eu falei para vocês, lembra? Ah, por que eu não posso definir conjunto como sendo uma reunião de vários elementos? Porque tem um conjunto vazio que não tem elemento nenhum. Então, por causa do conjunto vazio e do conjunto unitário, você não pode definir como verdade sempre que o conjunto é uma reunião de vários elementos. Você pode ter isso como uma ideia, né? Como uma noção intuitiva, como eu falei antes, tá? Então, o conjunto vazio é aquele cara que não tem elemento nenhum. E aí você tem que ficar ligado, porque você tem duas maneiras de representar o conjunto vazio. Ou você coloca entre duas chaves e não coloca nada dentro. Ou você coloca essa bolinha cortada. Você nunca pode colocar uma coisa dentro da outra. Se você colocar essa bolinha cortada dentro das chaves, ah, eu quero confirmar que eu vou acertar. Eu vou botar um dentro do outro. Tá errado. Aí o conjunto passa a ser unitário. Então, representou um conjunto vazio? Ou é a bolinha cortada ou as duas chaves. Beleza? E aí eu botei um exemplozinho aqui, ó. Y tal que o Y é natural e são os elementos que estão entre 2 e 3. Então, Y são os números maiores que 2 e menores que 3. Quais são os números naturais entre 2 e 3? Tem algum? Não. Natural, não. Tem real? Tem racional? Natural, não tem. Então, esse conjunto aqui é um conjunto vazio. E aí eu vou escrever lá. X, né? Esse conjunto aqui, o conjunto C, representado assim ou assim. Tá vendo? Nunca assim, como eu tava dizendo pra você. Não pode. O outro conjunto importante é o conjunto unitário. Bem simples também. É aquele conjunto que só tem o quê? Um número. Então, aqui eu botei um exemplo simples, ó. X tal que X é par primo. Quais são os números primos? São aqueles números que só aceitam dois divisores. Ele mesmo e a unidade, né? O 2 é primo? O 2 é primo. Só é dividido por 2 e por 1. Tem algum outro número par primo? Não. Qualquer outro número par vai ser dividido por ele mesmo, mas por outro número. E também por 1. Então, fura o conceito de número primo, que só aceita dois divisores. Então, o único primo par é o 2. É um conjunto unitário, né? Resolvendo essa equação aqui. X é o número inteiro. Quando você resolve essa equação, você vai achar X valendo 3. Ó. B. B, B igual a 3. B é o conjunto, é a solução desse conjunto. É um conjunto que só tem o elemento, um conjunto unitário. Bom. Aí, o conjunto universo é aquele conjunto geralmente chamado pela letra U. Quando você faz um exercício, sendo o conjunto universo U, U é o universo. Sendo U, tem o universo. É aquele conjunto maior que você vai trabalhar. O universo também pode ser o natural, dependendo de quando você trabalha, o inteiro. Qualquer conjunto numérico. Bom, aí vem a relação de pertinência. Muito importante a relação de pertinência. Na verdade, a relação de pertinência vai te determinar se uma coisa pertence à outra. Você só precisa ter o cuidado, até falo isso um pouquinho na frente, porque às vezes é meio confuso. A relação de pertinência é a relação de subconjunto. Os dois não é a mesma ideia. Você quer saber, de repente, se uma coisa está dentro da outra. Só que você tem que usar a pertinência em uma ocasião e o subconjunto em outra união. O símbolo de pertence e não pertence serve para uma coisa. E o contido e não contido serve para outra coisa. Só tem que tomar esse cuidado. E a gente vai ver mais tarde. Bom, a pertinência diz o seguinte, ó. Você vai reparar, você vai verificar se um elemento está dentro de um conjunto qualquer. Se esse elemento estiver dentro, o elemento pertence ao conjunto. Se o elemento não estiver dentro, ele não pertence a esse conjunto. Então é bem simples essa ideia da pertinência. É só verificar se um cara está dentro do conjunto ou não. E aí os símbolos que a gente usa da pertinência é o pertence e não pertence. Está vendo aqui embaixo? Pertence e não pertence. Aí eu botei aqui, ó. José da Silva pertence ao conjunto dos brasileiros. Como a gente já tinha visto aquele exemplo anterior. 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 2 pertence ao conjunto dos números reais que satisfazem essa equação. Se o elemento pertence ao conjunto, utilizamos pertence. Se ele não pertence, a gente utiliza o não pertence. Aí aqui embaixo, ó. Eu quero afirmar que 1 é número natural e pertence ao conjunto dos números naturais. A gente escreve 1 pertence a N. Maria não é do conjunto dos homens ou não pertence ao conjunto dos homens. Então Maria não pertence. E aí a gente vai utilizar isso aí, né? Então só se ligar. Pertence se o elemento pertence a um conjunto. Não pertence se o elemento não pertence a um conjunto. Bom, aí agora a gente vem falar um pouquinho da relação de dois conjuntos. E aí você precisa ter o cuidado, como eu estava falando antes. O símbolo que relaciona dois conjuntos é o contido e o não contido. Aqui eu tenho, ó. Contido e não contido. Você só não pode confundir o pertence com o não pertence. Você vai usar pertence e não pertence para relacionar elemento como conjunto, como eu estava dizendo antes. Contido e não contido é conjunto para conjunto. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou falando de conjunto e conjunto. Aí você vai dizer, ah, Cristiano, como é que eu sei que isso aqui é um conjunto? Ó, isso aqui está entre chaves, isso aqui está entre chaves. Esse conjunto está aqui dentro. Tá, então 1, 2, 3 está contido nesse conjunto, né? Ah, aqui, ó. Um outro exemplo até com conjunto numérico. O número natural está dentro do número inteiro? Sim. Conjunto números naturais é o primeiro conjunto que surge. 0, 1, 2, 3, 4. E aí depois o cara tinha necessidade de contar, né? Assim surgiram os números. E aí ele começou a perceber que não é possível, por exemplo, quando ele fazia lá 5 menos 2, 3, está nos números naturais. Mas, por exemplo, se ele ganhasse 10 reais e estivesse devendo 20, o resultado dessa operação não estava lá, né? Não é o mesmo 10 que você tem nos naturais, porque você está devendo. E aí foi criado os números negativos, os inteiros, né? E aí o N, o conjunto natural, está dentro do conjunto dos números inteiros. Então ele está contido. O Z, por exemplo, não está dentro do N. O Z é maior. Então o Z não está contido no N. Bom, é a igualdade de dois conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, né? Não importa a ordem que isso apareça. Não importa. Nem que você repita. Eu tenho o conjunto 1, 1, 2. E o conjunto 1, 2, estão iguais? Não. Não precisava ter repetido aquele 1 do primeiro conjunto. Ah, o conjunto 1, 2, 3 é igual ao 3, 2, 1? Sim. Sim. A ordem também não faz diferença. Então dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Tem a mesma quantidade de elementos, né? Ah, tem os mesmos elementos? São iguais. Não a quantidade. Os mesmos elementos. E aí foi o que eu escrevi aqui. Está vendo? Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3, 4, 1, 0. Essa ordem não importa. O que você tem que verificar é se todo elemento que pertence ao conjunto A também pertence ao conjunto B. O 0 está aqui, está lá. O 1 está aqui, está lá. O 2 também, o 3 e o 4. Beleza? Todos os elementos estão em A. Estão em B? Estão. Então você pode dizer que A é igual a B. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora de subconjuntos. Subconjuntos. E aí, subconjunto, o nome te dá a ideia de quê? Sub. Uma coisa menor. Então subconjunto é um conjunto menor que está contido em um conjunto maior. Então subconjunto é um conjunto menor que você retirou de um conjunto maior. Por exemplo, aqui, está vendo? Eu tenho dois conjuntos A e B. Repara que o A está dentro do conjunto B. Então A é subconjunto do conjunto B. Então o A é subconjunto do conjunto B. E aí eu utilizo o símbolo de está contido. Para você representar que um conjunto está dentro de outro, você usa o está contido. Se ele não estiver dentro, é não está contido. Então o A está contido em B. Quer dizer, como eu estava dizendo antes, todos os elementos que estão em A também estão em B. Conjunto das partes. Interessante. Conjunto das partes ou número de subconjuntos. É a mesma coisa. Se você pegar um livro, número de subconjuntos ou conjunto das partes, é a mesma coisa. Na verdade, você vai formar várias partes de um conjunto. Você vai pegar os elementos que formam um conjunto e vai formar vários conjuntos menores. Por isso conjunto das partes. Peguei aqui, esse conjuntinho formado pelas letras X, Y, Z. Vamos formar as partes desse conjunto. Vou formar conjuntos de um elemento, está vendo? X, Y, Z. Depois eu vou formar conjuntos de dois elementos, X, Y, X, Z e Y, Z. Vou pegar de três elementos que só tem ele mesmo, X, Y, Z. E aí você não pode esquecer, é uma definição matemática, o vazio está contido em qualquer conjunto. O vazio está contido em qualquer conjunto e o próprio conjunto está dentro dele mesmo. Então vazio é subconjunto de qualquer conjunto e todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então aqui estão as partes desse conjunto. Você pode determinar também a quantidade de números subconjunto. A quantidade de conjuntos que vão formar esse conjunto das partes. Tem uma relaçãozinha que diz aqui, P de A na verdade é 2 elevado a N. 2 elevado a N. Então 2 elevado a N, sendo que N é a quantidade de elementos do conjunto que você vai estar utilizando. Por exemplo aqui, quantas partes tem esse conjunto? 2 elevado a N, 2 elevado a N, isso aí vai dar 8. Então eu sei que esse conjunto vão ter 8 partes, 8 subconjuntos. Se você contar aqui, todas elas, você tem realmente 8 subconjuntos. Bom, isso aí é o conjunto das partes. E aí agora, gente, seguindo, a gente vai fazer alguns exercícios até simples só para a gente treinar. Dessas sentenças aqui, qual é a falsa? Só para a gente ter o cuidado de perceber aqui o pertence ou não pertence quando é que você usa. Por exemplo, o A pertence a esse conjunto? Pertence. Esse A está aqui dentro, é um elemento. Então isso aqui é verdadeiro. AB, o A aqui agora é um conjunto. Por que é um conjunto? Porque está entre chaves. Então eu podia utilizar o pertence? Podia. Você só tem que ter esse cuidado, né? Você até pode, mas tem que ver se esse cara está lá dentro. Se você olhar para esse cara aqui, ah, está errado. Está errado. Mas só que não está, está vendo? Ele colocou um elemento A entre chaves. Então esse cara aqui passou a ser um elemento. Ah, mas você falou que o pertence é de elemento para conjunto. E é isso que eu estou dizendo. O elemento pertence é de elemento para conjunto. O contido é de conjunto para conjunto. Você só tem que ter o cuidado de verificar se esse cara está ali dentro. Então aqui, ó. Esse cara é um elemento, porque ele está aqui. Então ele pertence. Isso aqui é verdadeiro. A letra C. Ó, esse cara está ali dentro? Não está. Não está. Ah, Cristiano, mas o A. O A aqui, no caso, teria que estar entre chaves. Para você utilizar o pertence, teria que ser esse aqui. Então, quem está aqui é o A e B. Então essa aqui é a falsa. Essa é a falsa. Então você só tem que se ligar nisso. Só tem que se ligar nisso, né? Olha para cá, mas tem que olhar se esse cara está ali dentro. Cuidado com isso, porque às vezes parece simples, mas a gente pode dar uma escorregada. O exercício 2, ó. Enumerar os elementos do conjunto. Está vendo? Lembra daquelas propriedades? Vou escrever por enumeração. Vou escrever entre chaves, ó. Quais são os elementos que formam isso aqui, ó? 2 elevado a N, sendo que eu quero que todos os N sejam números naturais menores ou iguais a 3. E aí você vai fazer, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Porque são menores ou iguais a 3. Então aqui, ó. 1, 1, 2, 4, 8. Ó, 1, 2, 4. Escrevi enumerando esses elementos. Está vendo? 1, 2, 4, 8. Escrevi por enumeração. Está aí o exercício 2. Também simples, né? Para você utilizar aquelas propriedades. Bom, e agora a gente vai para o exercício 3. Para o terceiro exercício. Bom, eu dei aqui um conjunto A formado por A e A entre chaves e quero que a gente classifique em verdadeiro ou falso. Só tem que ter atenção se realmente isso está ali dentro. Ó, esse A aqui pertence ao conjunto A? Ele não está aqui dentro? Tá. Então o A é verdadeiro. A letra B. Esse A aqui é entre chaves. Esse A entre chaves está ali dentro? Tá. Ele A é um conjunto? Aqui não, porque ele está escrito aqui. Então ele é um elemento verdadeiro. O vazio pertence A? Não. O vazio não está contido A. Então isso aqui é falso. E aí a gente tem o resultado VVF. Bom, a gente termina aqui essa primeira aulinha de conjuntos. Falando alguns conceitos básicos. E aí voltamos depois para falar um pouquinho mais de conjuntos. Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau.